Mas aí vocês já se preparem aí, que o Drift é o que tá dando dinheiro agora. O cara tá postando um carro doidado lá, postando dinheiro não. Dinheiro alto. Fechou. Aí eu chamei todos vocês aqui pra falar sobre isso. Essa semana, hoje é quarta, sexta-feira vai ter uma corrida às 10 horas. Lá pro lado do aeroporto, não sei se vocês sabem, lá pro... Onde fica o estúdio lá, fica... Aham. Caramba, hoje o dia tá como? O maior solzão, mas tá maior frio, vai entender. Cadê os moleque, mano? O Doca falou que ele ia falar comigo, mas nem sei o que é. Deixa ele lá dentro, Zidane. Ih, olha lá o cara, tô ali, será? Olha o bicho ali sentado no sofá. Ei, viado! O que? Oxe, quem você tá aí? Essas pernas cruzadas aí lá, é ele. Ué, ué, maior paz. Tá vendo um videozinho aqui no YouTube. Cadê, velho? O que você queria falar comigo? Mano, achei uma casa zera, velho, pra nós ali. Não tem nós, tem que calar, né? É. Mano, casinha boa. Tá bom. O que é, velho? O cara já começa, já... Deveu aquela sugada na garrafa, já. Calou, né? Aí, se liga, envelopei o Skyline agora, ó. Eu vi, ficou zico, hein? Porque as rodas dele tá na hora já. Ah, viado, dá uma disfarçada, né? Você é louco, depois daquela fuga lá. É, então. Aí foi, né? Cadê, mano? Vocês chamaram alguém aí? Chamaram o... O Roger? Não. Porque tem que ver a casa lá, né, mano? Chamei, não. Ele falou que ia encostar aqui hoje, ele falou que... Fazer uma guarda dele aqui. Falou que ia falar de uma reunião, sei lá, já puxou o seu carro aí. Eita, mais um Bela, será? Não sei, viado. Ele falou que... Falou que tinha uma reunião que a gente tinha que fazer, tá ligado? Ele ia fazer lá na metálica dele. Só foi falar nele, olha aí, ó. E aí, Roger? Então, deixa eu parar o carro na rua aqui, já. Caralho, ele mudou o carro dele, é? Esse cara falou agora, meu amigo. Você mexeu no seu carro, é? Meu... Mexeu. Você mexeu no seu carro, é? Mexeu, meu jeito. Tá, pô, essa garrafa aqui. Quer tirar o olho? Quer tirar o olho? Vem, Maria. Quer tirar o olho do meu carro? O que é que você falou lá, parceiro? Na reunião. Então, tem uma nova reunião aí pra nós, hein? Aonde que vai ser? Esse lá no meu oficina. Aonde que é? Aquela embaixo lá da ponte? Isso, isso. Vai que horas? Que agora a gente vai lá ver uma casa, mano. Você falou que a gente tinha que... Não, tranquilo. Vai ser oito horas da noite. A noite? Tá de boa. É, vai ser a noite. Tá tranquilo, né? Três horas ainda. Então, faz o seguinte, mano. A gente vai lá ver uma casa, se você quiser ir com a gente aí. Beleza, vamos aí, vamos. Vamos pegar meu carro ali, mano. Vamos embora. Vamos embora que a casa aí é zero, mano. Ó, tá dando umas replicadas. Ô, mano. Eu tenho uns amigos meus que falam que... Tá compensando mais investir nas corridas de drift, mano. Então. Mas eu não sei, velho. Mas você sabe fazer drift? Ah, eu queria aprender, velho. Eu tenho disposição pra aprender, velho. Fazer drift. Pois, vamos aí, então. Mas eu não sei, velho. Se eu conseguir me jogar... Se eu conseguir, pelo menos, me apresentar esse mundo aí. Tô querendo, velho. Nossa, cala e braço. Eita, ô, cala e braço. Onde que é? Pode deixar aí. 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 É, se você quiser me botar nesse momento de drift, mano. Vai, tá ligado? Então. Poxa, vamos aí, então. Tem uma corrida. Essa semana ainda. Mas o foda é a gente fazer uma corrida sem experiência nenhuma, né, velho? Provavelmente quando a gente chegar lá vai ter gente que não vai com a nossa cara, tá ligado? Ah, certeza que vai ter. Certeza, velho. Não, mas se você quiser me jogar nessa corrida aí eu posso treinar até lá, mano. Mas aí você tem que me apresentar à galera, mano. Beleza, é isso. E ele morou, então. Calma, deixa eu ver o contato do cara aqui, mano. Ele passou a rua. Não, pior que tá perto aqui. É pertinho daqui? Aham. Vamos lá, hein. Seu carro ficou bonitinho. Seu carro ficou da hora, hein, Roger? Ficou estilo de drift, velho. Ficou bom, né? Ficou bom, ficou bom. Eu quero que é chill, né, velho? Eu não gosto de ver a coisa que é só assim. É, você quer ficar bem? Eu tô brincando. Essa é a casa aqui? Aham. Parece boa, velho. Dá uma olhada aí na casa. Caralho, a garagem. Vamos ver. Parece ser boa aqui, mano. Você falou com o Reitor pelo WhatsApp? Falei. Vamos ver, né, se é boa. Ó. Dá uma olhada aí, né? Caralho, mano, mas é uma... E a garagem aqui é grande, ó. Tem garagem? Não, não dá pra entrar, porque a porta tá trancada, mas... Parece ser grande, ó. Vai daqui... Até aqui. E que é o quê? Aqui é a garagem, só que tá trancado. Não sei por quê. Eu não venho aqui. Trancado não, emperrado. Caralho, olha isso aqui, rapaziada. Vem cá. Tá aberto. Aqui, ó. Nessa porta aqui, ó. Vem cá, vem cá. Cadê você? Então, o corretor tá aqui, ó. Aqui. Caralho, mano. Essa casa... Aí. Vamos ficar nessa, mano. Essa casa é da hora, mano. Tá aberto, mano. Então. Olha, aqui embaixo ainda tem uma... Tipo, uma mesona, tá ligado? Pra jantar. Ó, parece parada. Suave. Aí, vou ficar nessa casa aqui mesmo, mano. Baguio da hora. Pô, mano. É melhor que a outra, velho. Para pra pensar. Ó, aqui tem um lugarzinho pra fazer academia, pô. Nossa, tem piscina. Nem fudendo, tem piscina. Ei, deixa eu... Nossa, tem... Nossa, vou fazer uma festa aqui na casa, ó. Cara, já fui. Caralho, tem piscina, velho. Você é louco. Nossa, você viveu. Aí, vamos ficar com essa casa aqui, mano. Torão, hein. Não, na hora. Tá boa, tá boa. Tá boa, parece que... Você é louco. Tá da hora. Toma. Mano, já liga pra ele já, pô. Esses caras é louco, né? Esses caras já saem pulando no piscina. Não, no frio, louco. Não, e fora aqui, ó. Fora aqui, ó. Vem cá pra vocês aí. Dá pra fazer uma festa aqui. Mostra o lado. Deixa eu ver aqui. O que que tem aqui. Par... Caralho, o tamanho desse quarto, louco. Que isso, louco, ó. Ó, ventaio. Aí, aqui é o closet. É o closetzão. O tamanho desse banheiro, louco. No... Maluco. Que isso, velho? Passou pra eu ter citado. Caralho. Porra, doido. Caralho. É? Ah, esse quarto é meu, eu já falei. Já falei. Ah, tá suave. Tranquilo. Tá. Só precisa dormir. Mano, já achei um aqui. Deixa eu ver aqui. Ok, tem mais quarto? Tem. Mano, mas olha o tamanho desse sofá, velho. Nem precisa de quarto, né, meu? Então, só dormir ali, pô, mano. Você é louco. Quer ver, eu acho que tem... Fora isso, tem uma arinha aqui, ó. Cola aqui pra vocês aí. Cola aqui pra vocês aí. Esse quarto aqui. Quer mais um? Ah, esse quarto aqui é bom pra quem faz live assim, pra nós que faz live assim, né? Olha esse quarto. Aqui é o quê? Ah, um depósito. Depósito. Aí, aqui se liga. Fora aqui, ó. Olha aqui, vem cá. Não é nenhum quarto, né? É uma suíte, sei lá. Olha aqui, olha aqui. Ah, tá. É, fica suíte mesmo. Olha, pra fazer uma festa tranquila aqui, olha isso. Olha aí, ó. O quarto meu vai ser aqui. O que que tem aqui mais? Aqui é o que vai ser uma quarta aqui, ó. Aqui vai ser um meu. Mas eu não tenho um closet aqui. É, ali vai ser um meu então. Qual? Isso aí, ó. Isso aí. O que você tá aí daí? Paz. Não, mas é paz aqui, mano. Gostei, gostei, vou ficar com isso aqui, né? É isso. Vou deixar uns discos aqui, ó. Chave. Ah, na casa tá em precheio de estado. Ah, pode fechar a corretora então, mano. A gente só acha... Pede pra trazer... Nem precisa trazer móveis, né? Porque aqui nos Estados Unidos é diferente, né? Já vem pra casa assim que já tá mobiliado. A gente só troca os colchão mesmo das câmeras. Ah, não precisa, não, pô. Ah, não precisa, pô. Não vai alugar, tá ligado? É melhor, porque a gente não tem de para de para, né, velho? Não. Porque a gente vai pra frente, né? Com as corridas aí, não sei. A gente tem que fazer o tamanho, né? Deus abençoe, mas tem outro quarto aqui, né? Porque isso não... Ah, rapaz, não. Vou ter que ir, vou ter que ir lá de novo na piscina, tá ligado? Os caras na piscina. Não, mas demorou, fecha com a corretora, então. Vou fechar. Mas calma aí, tô me afogando aqui, tá bom. Pode fechar a corretora. Faz o seguinte aí, então, rapaziada. Eu vou dar uma mexida no meu carro ali, mano, até 8 horas, tá ligado? É isso. Porque aí tem que fazer uns ajustes ali no turbo. Aí eu chamo vocês aí. Aí, agora sim, fiz uns ajustes aqui no motor, o bagulho parece... Já tá estragando o carro aí, já, pô. Não, você é louco, eu tô aumentando esse turbo aí que eu troquei. Eu coloquei uma turbina maior, velho. Colocou uma turbina maior nele? Coloquei. Lógico. Aí eu, galera, na impressão. Mas a reunião lá é que hora mesmo que você falou? É 8, é 8. Que hora que é aí, velho? Vem pra nós. Tio Vick, tio Vick. É 8 horas, é 8 horas. 8 horas, 8 horas. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí, vamos aí. Vamos chamar o Doc ali. E aí, Doc? Vamos lá. Vamos lá. Mas tem mais piloto lá, velho? Os dois são nós. Tem, tem. Não, mano, então vamos aí. Deixar o capô aqui do carro. Bora. Bora aí, bora aí. Vai na frente, vai na frente. Mano, eu já vou normal ali, normal, né? Tipo, não precisa você pedir pra eu ir na frente. É, tá bom. É, tá bom. Caralho, mano. A cidade tá morta hoje, hein? Ó o Roger. Manda nos driftando. Vou aprender ainda, mano. Sai, velho. E aí, maria, velho. Depois que a polícia vai atrás, aí não reclama também. O quê? Polícia? É. Não, não vem não. Nossa, velho. Esse dia... Eu não sei se você vai ficar feliz ou triste. E saber isso. Eu bravo. Mas eu tive que dar frio com esse carro aqui. Por isso que eu envelopei ele. Ah, tá tranquilo. Sempre vai acontecer. Eu não vou parar, velho. Porque se eu parar, eu tenho certeza que vai ter algo de errado no documento. Tá ligado? Não, é sempre... Não, aí não. Procedência duvidosa, entendeu? Procedência duvidosa. Procedência duvidosa, tá ligado? Então se eu parar... Quer pegar a direita aqui, ó. Com certeza eu vou perder o carro. É, porque já olha o estilo do carro. Lógico. Com certeza eu vou perder o carro se eu parar. Não tem jeito. Não baguei como. Tá andando pra cacete. Tá andando mais do que o permitido ainda, velho. Então não dá certo. Então. Não dá certo. Caramba, né? E olha que tem... Que chave, baguei só tá... Esse carro aí, ele é proibido aqui, cê sabe. É, eu sei. Eu não sei como que você conseguiu... Por isso que eu te passei. Pô, e para de fazer break test aí, acelera essa porra desse carro, duro. Aí, aonde mais ou menos essa oficina aí? Tamo chegando ali já. Eu lembro que era embaixo da ponte, mas não sei. Porque tem duas, tá ligado? Não tem embaixo da ponte. Tem pra cá, pega a esquerda aqui. Esquerda? Ah, demorou então. Vamos que vamos. Bom que eu já treinei os drift também. Boa, queria aprender também. Ah, não dá de isso não, pô. Tá manjando bem, né? Ó. Eita. Não, não vai aprender. Não vai aprender mesmo que vamos. Nossa, pior que eu dei uma treinadinha. O que eu dei uma treinadinha é um bagulho bom, hein? É, você tá vendo? Aí, ó, chegando. Caralho, a oficina que é da hora, hein? Ô, louco. A oficina do cara. Vou parar meu carro aqui. Eu esboço bom aqui. Porque eu tenho prioridade também. Tem prioridade. Tá zoando. Deixa ele pra não desmontar lá. Você é louco aí, tá louco? Vai mais aí, vai chegar mais corredor? Como que é? Vai, vai chegar. Tem mais coisa que eu cheguei. Essa oficina aqui se tem faz quanto tempo, Pô? Se alguém trabalha pra você ou você mexe sozinho aqui? Não, tem um pessoal que trabalha comigo, hein? Pô, mano, quiser uma ajuda aí pra trampar aqui, mano. Tá, tá pronto, mano. Pode vir. Tá ligando. Quanto mais, melhor. Esses carros aqui é a RX-7 lá, né? Esses dois aqui. Com certeza. É, esses dois é tudo guardado. Esse aqui é o brabo. Porque um dia não vai fazer uma corrida aí, não vai usar ele. Esse aqui é o da corrida, mas essa daqui eu tô conhecendo só pela carcaça. É aquela RX-7 lá que nós usamos, né? Isso, esse daí é uma delas, né? Porque tem mais duas. Esse aqui é o daquilo que eu vou usar daqui eu digo. Caralho, mano. Ah, porra, mas é interessante. Você é louco, o bagulho parece ser mó carrão. Você é louco, cara. Nossa, mas aqui você tem várias coisas, mano. É isso, mano. Aí, vamos subir. Parece o meu escritório lá. Fazer reunião entre nós aqui primeiro. Opa. Aí, depois eu posso ficar com os caras aí. Eu acho. Aí, ó. Tem um mano que já tá aí já. Aí, aqui é só a mesa, né? Esse cara aí é funcionário seu ou ele é corredor também? Ele é corredor também. Corredor? Ei, de boa, mano. Isso. Epa. Que chave. Caralho, mano. Mas é a oficina da hora, hein, velho. Aqui é bom, aqui é bom. Pô, tem espaço da hora aqui, hein. Bom, bom pra caralho. Trabalhar tranquilo. Aí, mano. Manda uma mensagem aí pros outros corredores, mano. Aí... Beleza, eu mando mensagem pra vocês aí. Beleza? Eu vou ficar esperando ali embaixo, né, mas vai comprar um bagulho pra comer aqui no iFood. E aí, rapaziada? Como que vocês acham que vai desenrolar aí, mano, com o Roger? Ah, velho, não sei não, mano. E aquele carro ali é de quem, mano? Qual? Aquele 3.2 ali. Ele tinha tirado ali da... Da capa, colocado ali. Não sei não, mano. Você sabe que ele aí, né, mano? Tá tudo. É a maior chave, mano. Aí, aí, ele aí. Chegou. Opa, vocês são prontos aí? Ih, mano. É, tô pronto já, mano. E aí, pode falar aí. Chamei todos vocês aqui hoje pra... Já tá falando sobre uma coisa aí. Vou te falar. Vocês viram aí que as corridas agora estão meio fracas, né? Tá dando mais tanto dinheiro que nem antes. Sim, sim. Tá foda. Então, aí... Veio a... Veio a nova era aí agora do Drift. Pra mais, tipo, no Japão. Mas chegou agora aqui nos Estados Unidos. Então a gente já vai estar entrando aí com tudo já no... A área do Drift aí. Não vai ter uma corrida nessa... Nessa semana. Acho que poucos de vocês aí sabem fazer Drift. Eu tenho um carro preparado pra isso. E aí, o... O doido aqui, ó. Tem o Golf, então ele já tá aí. Aí vai ter que correr atrás do dele. Mas aí, vocês aí já se preparem aí. Que o Drift é o que tá dando dinheiro agora. O cara tá postando um carro adoidado lá. Postando dinheiro não. Dinheiro alto. Eu chamei todos vocês aqui pra falar sobre isso. Essa semana. Hoje é quarta. Sexta-feira vai ter uma corrida às 10 horas. Lá pro lado do aeroporto. Não sei se vocês sabem. Lá pro... Onde fica os túneos lá. Sim, é só a gente, né? Vai ter uma corrida lá. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer, mano. Tipo assim. A gente vai fazer as corridas e tal, tá ligado? Mas quanto que a gente vai tirar de porcentagem aí das corridas? Tipo assim, tem uma porcentagem que fica pra você, tá ligado? Mas tem uma que vem pra nós. Quanto que você vai tirar de porcentagem? Não, o dinheiro... O dinheiro eu ganho lá dentro da corrida vai ser tudo pra vocês. Aí o... O que eu ganho ali é só pelo evento mesmo. Porque eu que faço evento, eu que faço tudo. Então eu já tô ganhando ali. Fechou, fechou. Não tem um pra que eu tirar de vocês, entendeu? Fechou, mano. Eu não paro, então. Aí cê se prepara aí que tem dois dias ainda pra vocês arrumar um carro. Tá bom. O Raul aí tinha me falado que eu ia conseguir arrumar um carro aí. Tá impressão não pra ele, no tio passa a chave pra ele lá. Mas vai treinando aí. Quem tiver com a atração traseira já vai treinando. É que o GTT, ele é mais, tá ligado? Ele é mais de antigo, tá ligado? Ele é... Isso, isso. Ele não é um carro tão pra drift não, mano. Tá ligado? Então não tem como eu... A única coisa que eu faço com ele é borrachão, tá ligado? Agora drift não tem como fazer. Então. Mas aí, né? Vai ter que passar os pulos aí, treinando. Pega o carro de alguém pra ir treinando. Beleza. Fechou, mano. Que até lá ainda tem um dia pra você treinar ainda. Fechou. Tá tranquilo pra você. Fechou, mano. Demorou. E é isso. Então, a reunião era só sobre isso aí. Beleza. Certo? Vocês estão comunicando aí sexta-feira às 10 horas. Já vai começar o racha lá de drift. Caralho, rapaziada. Nossa, mano. Agora vai rendir, hein? Acho que eu vou ficar... Olha esses três dois aqui, mano. Delicinha, mano. O bagulho é lindão. Essa porra. É muito urbão. Imagina isso aí no drift, velho. Eu acho que ele vai me dar esse carro aí, mano. Será? Provavelmente. Isso é louco. A gente é legítimo. Provavelmente, mano. Sei lá, hein. Ah, então. Vamos aí, então. Tem marcha, né? Tem marcha e se preparar a porracha, né? Ei, de que é essa outra BMI aqui do lado da minha? Essa BMI é do cara, né? Do parceiro. De que pra sair, pra eu tirar a minha? Não, dá pra você tirar a sua ainda, não. Acho que dá. Bom, é isso mesmo, então. Bora, bora. Caralho, mano. O que vocês acharam da reunião? Achei da hora, mano. Tá ligado, Roger? A gente tá sem maneiro, né? A gente tá ligado. Sim, a gente passa as formas tudo certinho. Sim, mano. A gente tá ligado. A gente tá ligado. Olha, o helicóptero também. Olha, ele andei. ADP, mano. Eita, tem logo uma polícia atrás de mim aqui. Tá porra. Nossa, polícia? Não tem isso, velho. Polícia. Ih, cara, é mesmo. Nossa, a polícia. Celera, celera, celera. E outro pra ir, ó. Nossa, a polícia. Nossa. Ai, caralho, bateu no meu carro. Caralho, agora fodeu, velho. Vai, 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 vai. Só fiche que vai no condição. Caralho, velho, fodeu. Nossa, vai, meu. Nossa, que bosta, hein? Porra. Caralho, mano. Eu odeio dar fuga, velho. Puta, o normal tá fuga ultimamente, né? Atrás de mim, tá na minha cola. Ah, Skyline. Caralho, mano. Agora fodeu. Mano, vai cada um pro lado. Vai cada um pro lado. Cada um pro lado. Fechou, fechou. Ai, caralho. Por que essa polícia tá me perseguindo tanto, velho? Tá atrás de quem? Vou botar lá. Ah, ele tá bem atrás de mim, né? Ai, caralho. Esse mano agora fodeu. Vai, vai, vai. Ai, velho, não acredito, mano. Não acredito nisso. Não acredito, não acredito. Ai, rapaz. Nossa senhora. Vai, Skyline. Eu vou parar não, mano. Tchau, tchau, tchau.